Salve pessoal, terceiro. Beleza, professor Gustavo. Hoje nós vamos estar na matemática 2, na nossa aula 11, que vai estar trabalhando com relações métricas entre comprimentos, áreas de figuras planas aqui. Só vou fazer o seguinte, vou colocar aqui também volume, ok? Porque é uma parte muito importante que nós temos para a nossa aula. Essa aula de hoje, pessoal, é muito importante. Então, por favor, prestem muita atenção. É uma aula que cai muito em questão de figuras geométricas quando a gente está trabalhando no Enem, certo? Então, vamos lá e vamos começar. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Sempre que eu tiver duas figuras semelhantes, como nós vimos na aula passada, nós conseguimos ter uma razão de semelhança entre elas, ok? Essa seria a ideia que nós temos para as duas figuras. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui na minha figura, a minha figura 1, ela está sendo o dobro da minha figura 2, Então, o que vai acontecer? É todos os lados correspondentes um a um, ok? Vão ter o dobro, ou seja, da minha figura 1 vai ter sempre o dobro do lado da figura 2. Exemplo, se aqui for medir 3 centímetros, o meu D precisa medir 6 centímetros, ok? Outra situação que nós temos aqui, a área, se eu falar que a minha área da figura 1, ela possui, vamos pensar, 4 unidades de área, ok? Vamos mudar aqui, vamos começar aqui. Aqui, eu vou falar que aqui tem 4 unidades de área. Então, quer dizer que aqui vai ter 8 unidades de área? Não, está errado, ok? Por que vai estar errado essa situação? Porque a nossa área, ela não está em unidades de área, e a área não é unidades de comprimento, só que em situação ao quadrado. Ou seja, é a área da minha figura 1, ela é igual a 1k ao quadrado da minha área da figura 2. Ok? Então, o que aconteceu? Se nós falamos que aqui são 4 centímetros quadrados, ok? Na nossa figura 2, e nós sabemos que a razão entre um e outro é o dobro, o que vai acontecer? A área da figura 1, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 2 ao quadrado, ok? vezes o nosso 4. Então, 2 ao quadrado, que seria o k, 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16, ok? Centímetros quadrados. Então, a ideia seria essa. O que eu posso fazer? Quando eu tenho aqui, deixa eu melhorar. Quando eu tenho a área da maior dividido por a área da menor, isso daqui vai dar uma constante ao quadrado. Se nós tivermos agora trabalhando com volume, volume da maior dividido por volume da menor, ou vice-versa também, isso aqui é uma constante ao cubo, porque aqui estamos trabalhando com unidades cúbicas, ok? Aí, o que mais que nós vamos ter que fazer aqui? Supondo que nós queiramos fazer uma relação entre comprimento e área. Então, eu tenho aqui, é lado 1, está para o lado 2, ou seja, D e D', ok? Vamos mudar, vamos botar L e L para facilitar mais. Isso aqui é a mesma relação que a área-zona está para a áreazinha. Só que aqui, o que é o problema? Vocês concordam que L e L estão em uma proporção K, porque são unidades de comprimento somente, são linear? Então, aqui vai ser K para nós. Diferente de área, área-zona e áreazinha, elas estão em unidades de área. Então, é K ao quadrado, ok? Como que eu faço para contornar esse problema? Nesse problema daqui, nós temos que pegar onde está a unidade de comprimento, que é somente K, e elevar ele ao quadrado. Por quê? Porque aí sim vai ficar quadrado e K ao quadrado, ok? Então, seria essa a ideia. Da mesma forma que se nós trabalharmos com unidades de volume, então, olha só, L dividido por Lzinho, isso aqui é igual a Vzão dividido por Vzinho. O volume não é unidades cúbicas, ou seja, a constante K aqui não está sendo ao cubo. O que vai acontecer? Então, essa parte aqui das nossas unidades de comprimento, eles precisam estar elevado ao cubo para que fique equilibrada a nossa equação, ok? Que essa equação fique equilibrada, porque aqui somente seria K. Então, elevamos ao cubo para ficar K ao cubo e K ao cubo, ok? Então, essas duas relações que nós temos aqui são extremamente importantes quando a gente for trabalhar com algum tipo de exercício, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício que nós temos. Observe na nossa imagem uma pirâmide de base quadrada seccionada por dois planos paralelos à base, ok? Então, aqui houve uma secção em A e uma secção em B, ok? Contendo o ponto A e o outro ponto B. Esses planos dividem cada aresta em três partes iguais. Considerando a nossa pirâmide com altura 9, aresta da base 6 e volume total 108. O volume compreendido entre os dois planos paralelos, paralelos, no caso, em centímetros cúbicos, é igual a quanto? Ou seja, ele quer que nós encontremos essa região daqui que está em azul, ok? Então, vamos ter que encontrar ela. Vamos lá. Primeira situação que nós temos. Ele disse para nós que... Deixa eu mudar aqui para vermelho. Ele disse para nós que foi dividido a aresta em três partes iguais com esses dois planos. Então, se tudo isso daqui tem uma medida, essa medida vai ter que ser dividida em três partes iguais. Então, vamos apagar aqui. Vou fazer isso daqui, ó. Foi até aqui e até aqui, ok? Cada uma delas vai valer x. Tem que cuidar porque a nossa altura está nessa situação. Então, a altura aqui para nós é 9 centímetros. x, x, x não é a nossa altura. Ela é o tamanho da aresta da nossa base. Perdão, da aresta lateral, ok? Ele disse para nós que a aresta da base vale 6 centímetros. Com isso, como eu não sei a aresta que nós temos aqui, essa região aqui que nós temos para A, que passa por A, eu vou chamar de A, Azinho. E aqui em B, eu vou chamar de Bzinho. Tudo bem? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma semelhança de triângulo, ok? Em que sentido essa semelhança de triângulo vai ocorrer? Ela vai ocorrer nesse triângulo daqui. Minha base 6 seria na nossa face lateral, ok? Então, qual seria os dois triângulos? Seria a minha base, vem até o vértice V. E o outro triângulo que nós temos seria passando por esse B até o vértice V. Então, aqui, olha só. Primeiro item. Por semelhança de triângulos, nós vamos ser o seguinte. aqui vai ter 6 e aqui em cima, esquece esse A daqui, a parte que está em A. Não é ela que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com B. Então, aqui em cima vai ter o Bzinho, ok? Nós sabemos que essa aresta lateral foi dividida em 3X. Então, aqui em cima vai ter um X e essa parte daqui vai ter 2X, ok? Então, eu venho aqui e coloco 2X. Professor, o que o senhor está tentando encontrar aqui? Com isso aqui, a gente vai conseguir encontrar o valor de B, ok? Então, vamos lá. A pirâmide pequena está para a pirâmide... Perdão, o triângulo pequeno está para o triângulo maior. Então, o que nós vamos ter? X está para... X está para o todo. Quem é o todo? É X mais 2X. Então, temos 3X. Isso daqui é igual a... A base menor, que é B, está para a base maior, que é 6. Com isso, agora podemos simplificar. Simplifica X e simplifica X. Sobrou para nós que o nosso... O 6 está dividindo, o 6 vai passar multiplicando. Então, vamos ter que 6 dividido por 13 é igual a B. Isso implica que o B nosso vale igual a 2 centímetros, ok? Então, descobrimos a primeira situação. Não temos mais B nessa parte. Nós temos 2 centímetros, ok? Agora, o que a gente pode fazer? Nós podemos encontrar com isso o volume dessa parte aqui de cima. Através, olha só, de uma dessas proporções aqui. Essa aqui no caso, ok? Por que a gente vai fazer isso daí? Porque a gente vai encontrar o volume dessa parte daqui. Depois disso, vai encontrar a medida do valor de A. e vai encontrar o volume da pirâmide que está aqui, ok? E depois fazer o quê? O volume total dessa parte da pirâmide menos o volume da parte de cima. Com isso, nós conseguimos encontrar o volume da parte rachurada em azul, ok? Mas vamos fazer o passo a passo. Olha só. Segundo passo. Vou deixar de amarelo também. Segundo passo. Vou chamar aqui de V1, volume 1. Então, o volume 1, que é o volume da parte de cima, ele está para o volume da pirâmide toda. Quanto que é o volume da pirâmide toda? 108. Então, 108. Isso daqui, ele é igual a quem? Seria o comprimento, ok? Então, aqui vai ser para mim L dividido por Lzinho, na verdade, né? Lzinho dividido por Lzão. Da mesma forma que nós fizemos aqui, ok? Então, Lzinho dividido por Lzão. Mas quem que é o nosso Lzinho? O nosso Lzinho, ele é 2. Quanto que é o nosso Lzão? Ele é 6. Já posso fazer aqui a multiplicação cruzada? Não. Por quê? Porque está faltando, como é unidades volumétricas, ou seja, unidades cúbicas aqui no lado esquerdo, e aqui está no lado direito em centímetros. Então, nós temos que elevar ao cubo aqui, ok? Porque aqui é unidades cúbicas e aqui é unidades de comprimento. Então, para ficar equilibrado o tamanho da constante, certo? Aí, o que vai acontecer? V1 dividido por 108, ele é igual a 2³, que são 8, dividido por 6³, que vai dar 216, ok? Agora, o que a gente vai pegar? Agora, o que a gente vai pegar? Pegar o 108 e passar multiplicando. Então, o V1 é igual a 8 vezes 108, dividido por 216. Aí, o que acontece? Simplifica aqui. Nós vamos ter 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros cúbicos. Então, o que aconteceu aqui? 4 centímetros cúbicos, para nós, pessoal, ele é igual ao volume dessa partezinha aqui de cima, ok? Então, essa parte em amarelo aqui que nós temos, que eu deixei em amarelo, ele tem um volume de 4 centímetros cúbicos, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma forma para encontrar o A, partindo por semelhança de triângulo. Então, olha só. Por semelhança de triângulo, nós vamos ter o seguinte. Ao invés de vir aqui em cima, nós vamos vir mais um pouco mais embaixo. Temos 6 e aqui A. Qual vai ser a distância? Tudo isso aqui vale 3x, só que agora, aqui, vai valer somente x, e a parte de cima, então, vai valer quanto? Vai valer 2x, ok? Então, a nossa semelhança vai ter que ser feita da seguinte forma. O menor, que é 2x, ele está para o maior, que é 3x. assim como base menor A está para a base maior 6, ok? Aí, o que nós vamos ter? Simplifica os x, pega os 6 que está dividindo, passa multiplicando. Com isso, nós vamos ter 2 vezes 6, dividido por 3. Vai ser o nosso valor de A. Então, A, ele vai ser igual, simplifica 6 e 3, vai dar 2. A igual a 4 centímetros, ok? Então, esse A que nós encontramos aqui, não vai ser mais A, e sim 4 centímetros. Agora, qual vai ser a ideia? Nós vamos fazer a semelhança, a semelhança no caso da razão, a razão no caso entre volume e comprimento da base, com a pirâmide maior e essa pirâmide daqui, ok? Lembrando que nós estamos pegando essa parte em amarelo junto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter como... O que é o terceiro passo? Quarto passo é que V2... Quem que é V2? V2 é o volume de toda essa parte daqui, dividido pelo volume total, que é 108. Isso aqui é igual a... A base A, que no caso nós encontramos que foi 4, dividido por a base maior, que é 6. Só que, novamente, o que aconteceu? A minha base é comprimento de... É medida de comprimento. E o volume é unidade volumétrica. Então, precisamos pegar nessa parte e elevar ele ao cubo. Então, vamos ter volume ao quadrado... V2, que seria aquele volume nosso que a gente quer encontrar, dividido por 108, ele é igual... 4 ao cubo, ele é igual a 64, dividido por 216, ok? Novamente, nós vamos ter o seguinte, que V2 é igual a 64 vezes 108, dividido por 216. Simplificando aqui, sobrou um 2. 64 dividido por 2, 32 centímetros cúbicos. Aí, o que acontece? A nossa área rachurada, que é essa área que está em azul, ok? Então, volume, na verdade, o volume rachurado, que é o volume que está em azul, ele é o volume 2, que seria o volume todo em vermelho que nós temos aqui, menos o volume 1, que é o volume que está em amarelo, ok? Com isso, volume rachurado, ele é igual a volume 2, 32, menos volume 1. Nós encontramos o volume 1 como sendo 4 centímetros cúbicos. Então, 4. Volume rachurado vai ser igual a 32 menos 4, 28 centímetros cúbicos, ok? Então, essa aqui seria a nossa ideia, 28 centímetros cúbicos, certo? Então, para essa aula aqui, eu vou deixar para vocês fazerem também as atividades em sala, certo? Pega lá elas, dá uma pensadinha nessas atividades, elas são muito importantes para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Peguem também e façam a nossa aula 8, as atividades propostas da nossa aula 11, ok? Do nosso livro 3. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais.